Se eu pego skate pra fazer um rolê e eu me sinto bem melhor Com a minha família se não se eu fico bem melhor Mesmo escrevendo só se não me sinto sótico Me vejo ótimo e como um kickball Se eu pego skate pra fazer um rolê e eu me sinto bem melhor Com a minha família se não se eu fico bem melhor Mesmo escrevendo só se não me sinto sótico Me vejo ótimo e como um kickball Se eu pego nunca me lembrar mais sério Eu andava todo dia sem medo, mistério, sem água Se jogava campeonato e bem, tinha vez que até colava chapado Pior que era mal, porque era legal, sentindo de skate era sobrenatural Tava na roupa, doce era pampa, ao mesmo tempo muito natural Era 23 mil quintal, o jefe de quem fico no veral Tipo o capa da banca, vava, vai do chão, a patroca te engana e paga mal Sabe que mudada é bem e mal, ter trampa de graça tem um real E nessa casada, ter morto que te arrasta, ficou tipo braço principal Eu não tô sem sentido, eu sou gay, tem dicas, eu pego em detalhes A vida é meu tipo, tipo tem slide de ouro Tipo jornal mina pra chegar, puxou o bonde Aquela rila de brilho, eu sou do contigo, eu não reviro, me emocionou Sabe o que sou sério, eu nunca quero, eu tô sério, eu espero O tempo sempre pede o skate, já faço o rolê E eu me sinto bem melhor Com a minha família, eu simozinho, eu fico bem melhor Vem descrevendo sozinho, eu me sinto prático Eu vejo arte, eu como um franquimão Pego o skate, já faço o rolê E eu me sinto bem melhor Com a minha família, eu simozinho, eu fico bem melhor Vem descrevendo sozinho... E aí E aí E aí